Com o final da greve dos atores e dos roteiristas, o departamento de arte de Stranger Things continua trabalhando ali a todo vapor pra conseguir montar todos os cenários. E foi revelado recentemente, através do perfil do Ross Duffer, que é um dos Duffer Brothers ali, né, um dos criadores da série, algumas fotinhas da produção, né, cada vez que tem lá uma notificação do Ross Duffer, o pessoal tudo vai em cima, vai ver os stories e tudo mais, porque esse homem tá lançando umas fotos de várias coisas, né, ele tá lançando foto de set, às vezes é foto de uma sala, sabe, de roteiro dele. Enfim, saíram algumas fotos relacionadas a Stranger Things 5, aí liberada pelo próprio Ross Duffer, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas hoje. Então fica comigo, porque esse vídeo aqui tá bom. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker, e hoje trazendo aqui pra vocês fotos da quinta temporada de Stranger Things, fotos da produção, tá? Não são fotos vazadas, porque pra quem não sabe, né, pra quem tá chegando no meu canal pela primeira vez, vai acompanhar, né, Stranger Things pela primeira vez enquanto grava. Eu não costumo falar de fotos vazadas, tá, gente? Até porque, na minha humilde opinião, né, com base no meu conhecimento de cinema e tudo mais, muitas vezes a foto vazada tem uma chance enorme de ser mentirosa, tem uma chance enorme de estar colocada na posição ali específica pra poder enganar as pessoas, ou então as pessoas tiram uma conclusão que é muito distante da verdade, porque tem toda uma questão a levar em consideração de enquadramento, fotografia, CGI, esse tipo de coisa. Então, eu não confio muito em fotos vazadas, basicamente. Sem falar que foto vazada pode ser um grandissíssimo spoiler, né, e eu, assim, não vou jogar os spoilers aqui no Plantão Geek na cara de ninguém, né? Nada contra quem acompanha as fotos, tá? Se você curte, vai na fé, mano. Vai lá ver as fotos, quando começar a vazar, essas coisas, beleza. Cada um toma a sua decisão aí. Só que, como eu tô fazendo cobertura pra uma galera aqui que tá em peso, né, a gente aqui no Plantão Geek tem 288 mil pessoas. Eu não vou jogar um spoiler na cara de 288 mil pessoas, né? Então, é uma decisão que eu faço com o Plantão Geek desde quando eu comecei a fazer cobertura aqui no canal, o que faz um bom tempo. Mas, quando saírem fotos iguais as que saíram recentemente, né, que o próprio criador divulgou, então não é uma foto vazada, foi algo que ele postou, né? Aí sim, a gente pode comentar sobre elas. E se você já gostou da temática do vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, gente. O seu like faz com que o meu vídeo seja recomendado pelo YouTube. Ah, e eu não falo só de Stranger Things aqui no canal, não, tá? Eu falo de filmes, eu falo de séries no geral. Eu tô fazendo uma cobertura muito grande de Percy Jackson, né? Inclusive, eu tô preparando a galera que não conhece Percy Jackson pra acompanhar a série, né? Então você nem precisa saber nada de Percy Jackson, que já tá rolando um quadro aqui toda quarta-feira no canal, até dia 20 de dezembro, chamado Esquenta PJ, né? Onde tem cada temática ali envolvendo o universo de Percy Jackson, pra você conhecer e não se sentir perdido na hora que começar a assistir a série. Isso tudo sem spoiler. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Bom, vamos lá, galera. Essa daqui foi a primeira foto liberada, tá? Vocês vão ver que todas vão ter ali Ross Duffer no topo. E aqui, por exemplo, nessa primeira foto que foi liberada aí um tempo atrás, a gente vê que o Ross Duffer acabou de chegar em Atlanta, né? E pra quem não sabe, Atlanta é o lugar onde eles gravam Stranger Things. Então aqui é uma sala comum, né? Não tem muito a se observar nessa foto. Só que depois o Ross, ele deu um zoom, né? Ele entrou na sala pra mostrar mais um detalhe pra gente, que seriam esses roteiros que tá aparecendo aí, né? Dá pra ver que provavelmente é os roteiros de todos os episódios que estão ali liberados. E um detalhe muito legal que eu não vi ninguém comentar disso, né? E eu vou trazer essa informação, porque pra quem não sabe, né? Pra quem tá vindo aqui no vídeo pela primeira vez, eu sou uma pessoa que trabalha com cinema, então tem algumas coisas, né? Técnicas, assim, que às vezes eu observo e consegue ser muito útil na hora de criar teorias. Ó, por exemplo, vocês percebem aqui que as páginas, elas estão de cores diferentes, né? Vocês sabem o que isso significa? Geralmente, um roteiro tem várias versões diferentes. Vai tá passando aí na tela pra vocês uma imagem representativa falando de algumas cores, né? Então vocês podem ver aí, ó, que tem a cor branca, azul, rosa, amarelo, verde. E o que isso significa? Cada mudança que você faz num roteiro, você tem que colocar ele numa cor diferente. Ou então, se você não quer papéis de cores diferentes, você pode colocar, assim, no cabeçalho, né? O importante é você identificar aquele roteiro apropriadamente, né? Pra ninguém ter uma versão atrasada. Imagina, né? Eu tô lá no set de ST, aí o meu roteiro é a segunda versão, que é a versão azul, como indica aí a imagem. Só que aí, de repente, eu tô passando no set e eu vejo que alguém tá com o papel amarelo. Pronto, eu tô duas versões atrasadas, porque amarelo é a quarta versão daquele mesmo roteiro. Enfim, né? É um esquema de cores que serve pra você atualizar todo mundo ali da produção e também identificar aquele roteiro, identificar a versão daquele roteiro. E aqui, por exemplo, logo no topo, a gente já percebe que tem uns pedaços de papel aí, né? Tem uma parte desse roteiro, que é a terceira versão dele, né? A terceira versão desse comecinho aqui. Às vezes pode acontecer, gente, que num mesmo episódio você pode ter várias cores diferentes. Porque, de repente, a primeira cena você ficou satisfeito, você não vai refazer, então fica lá com o papel branco, né? Só que aí, sei lá, na cena 23, é a quarta versão daquela cena. Teve que ser arrumada aquela mesma cena quatro vezes. E aí, aquelas páginas podem ser amarelas, né? E no final você pode ter um roteiro ali todo colorido. Que demais! Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver a cor rosa, a cor azul, tem um tom ali mais de cereja, bem no meio, assim, ó, cortando o roteiro, tem um tom de cereja. E, é claro, a gente tem o próprio branco, né? Ou seja, nesse mesmo roteiro aí, né? Nesses roteiros, que a gente, obviamente, não sabe se é um roteiro único ou se são vários roteiros um em cima do outro, né? Tá aqui bem nítido que a gente tem primeiras versões, segundas, terceiras e até mesmo nonas versões, né? Porque esse tom mais escuro aqui de vermelho, né? Que é o cherry, é de cereja, geralmente é colocado pra nona versão de roteiro. Então, tem alguma cena aí, possivelmente, que foi complicada de estruturar e eles tiveram que arrumar nove vezes. Enfim, é uma curiosidade que eu trouxe aqui que eu tenho certeza que muita gente não tinha observado. Depois, a gente tem mais algumas outras fotos liberadas aí pelo Ross Duffer, como, por exemplo, esse walkie-talkie, né? É um dos primeiros walkie-talkies que apareceu em ST. A gente tem ali perto do walkie-talkie um canetão, inclusive. Então, alguém está fazendo marcações de cenário, né? Possivelmente marcando adaptações, né? Pra poder mexer ali, pra você fazer um buraco pra câmera caber, qualquer coisa assim, né? Tem um marcadorzinho ali do lado. Na próxima foto, a gente tem o chão do laboratório de Hawkins, né? Tá escrito aí as letras HNL, Hawkins National Laboratory, né? Laboratório de Hawkins Nacional. Laboratório Nacional de Hawkins, né? Melhor dizendo. E, obviamente, alguém precisa passar um pano aí, né? Porque tá tudo sujo. Olha, tem esse paradrapo ali no chão. Ô, meu Deus, tem que passar um paninho aí. E, assim, não é nenhuma surpresa, né? Que vai ter cenas no laboratório de Hawkins. Ô, meu Deus, alguém se choca com essa informação? Que você vai mostrar o laboratório? Acho que não, né, gente? Então, não tem nada novo sobre o sol aqui nessa informação. A gente também tem uma imagem da escola, né? Tem a parede aqui da escola de Hawkins, onde tá rolando uma feira, digamos assim, né? Um campeonatinho de ficção científica, né? É Science Fiction Club. É um clube focado em ficção científica, onde, provavelmente, eles devem mostrar essas histórias de ficção científica e tudo mais. Tem até um ZTzinho ali. E tá chamando as pessoas pra participarem desse clube, né? Então, é uma atividade extracurricular de Hawkins que tá aí na parede. E agora, eu vou mostrar duas outras imagens que ficaram rodeando aí a internet, que não foi o Ross Duffer que publicou, só que eu não vi problema nenhum em trazer aqui essa informação pra vocês, né? Até porque muitos de vocês pediram pra eu trazer isso em vídeo. Então, eu vou trazer. A gente vê uma outra plaquinha ali, né? Um outro aviso na escola de Hawkins, que é sobre conservar energia, né? Sobre a necessidade de você conservar energia elétrica, porque, aparentemente, Hawkins está passando por muitos problemas envolvendo isso. Inclusive, nesse anúncio aqui, né? Eu vou direto ao ponto. Eles estão recomendando as pessoas a trazerem novas ideias ali pra esse departamento, pra ver novos meios deles coletarem energia. Que, aparentemente, deve rolar uns blackouts aí em Hawkins. E isso me deixou muito empolgada, porque imagina, gente, se Hawkins ficar inteira sem luz com esses problemas envolvendo o mundo invertido, vai ficar um verdadeiro filme de terror. Vai começar a aparecer mais um mundo invertido. E eu sinto que vai ter muita influência aqui com o filme barra livro, né? O Nevoeiro, que é do Stephen King. Isso, inclusive, já foi utilizado de referência outras vezes em ST, então eu não duvido que eles vão utilizar novamente. Só que aí, a gente tem uma informação interessante aqui, né? Muito interessante, inclusive. A gente tem uma data aqui nesse anúncio. Olha, tem aqui embaixo, ó. 21 de novembro. Só que ele também tá falando que é Saturday. Ou seja, dia 21 de novembro, vai cair num sábado, e eles vão fazer uma reuniãozinha aqui referente a esse anúncio. Só que, se você for lá no calendário, se você jogar lá no Google 21 de novembro de 1986, que é a data, né? Que é o ano, melhor dizendo, que Stranger Things 4 encerrou, você vai descobrir que não cai num sábado. Porém, em 1987, aí sim, dia 21 de novembro cai num sábado. Ou seja, isso daqui é referente ao ano seguinte de ST. Isso aqui é a prova que vai ter um salto temporal aí. Então, assim, na quarta temporada, a gente foi deixado em março de 1986. Esse anúncio aqui acontece em novembro de 1987. Ou seja, é um salto temporal de quase dois anos. Quase. Seria mais ou menos um ano e oito meses, nove meses, por aí. E eu fiquei muito feliz com essa informação, porque quando eu tinha trazido aqui pro Plantão Geek que ia rolar um salto temporal de ST, eu tinha chutado que, no mínimo, o salto temporal ia ser de dois anos. Então, assim, eu não sei em qual momento que isso vai acontecer. Eu não sei se esse vai ser o único salto temporal de ST. Uma coisa que eu duvido muito, inclusive. Eu acho que vai ter mais de um salto temporal em ST. E tem até uma outra imagem aqui, ó, que mostra um outro pedaço ali, né, do corredor. Esse pedaço aqui tá mais natalino, né? Tá pedindo doações, né? Tá falando que, olha, nós entendemos que Hawkins tá passando um período difícil, mas o que você puder doar vai ser muito bem-vindo e tudo mais. Isso daqui cria um paralelo muito bacana com a primeira temporada, né? Que se encerrou ali próximo do Natal. Então, eu acho que é um paralelo muito bacana que vai rolar aqui. Novamente, eu não sei se vai ser o único salto temporal, mas você pode anotar que vai ter pelo menos um salto temporal que talvez vai durar aí um ano e oito meses de diferença. E, novamente, eu vou manter aqui a minha teoria que esse segundo salto temporal, ele não deve acontecer só no final da temporada. Eu vivo chutando aqui nesse canal que eu acredito que esse salto temporal maior vai rolar no meio da temporada. Como se fosse uma divisória mesmo. Agora a gente vai aqui pra um cenário que é bem conhecido pela gente, né? Alguns podem não reconhecer de primeira, mas aqui é a casa dos Wheeler, né? Pelo menos a parte de fora. Porque, fato curioso aí, pra quem não sabe, né? Nas gravações aí, durante as gravações de ST, quando você tá dentro das casas, né? Dentro ali dos cenários, aí é tudo no estúdio. Você monta o cenário fechado ali no estúdio. Mas, do lado de fora, você filma dessa forma aqui. Então, você pode ver que o Ross Duffer bateu uma foto e tem alguém ali da produção, né? Já tem uma plaquinha ali falando que não é pra entrar na residência e esse tipo de coisa. Então, fica aí essa imagem da casa dos Wheeler pra vocês, né? Obviamente, foram checar esse cenário também. Outra casinha que estava sendo revisitada aí é a cabana do Hopper, né? Que é essa foto desse cervo. Esse cervo está dentro da cabana do Hopper. O que também não choca muita gente, considerando que uma das últimas cenas da Season 4 foi justamente na cabana do Hopper, né? Eles vão reconstruir a cabana. Então, eles foram conferir um cenário aqui também. O Ross bateu a fotinha. Tudo certo. E, por último e não menos importante, a gente tem essa foto aqui que tá escrito Another Scout, Another Day Closer. O que seria Scout, né? Scout seria uma parte ali da produção que é dedicada a você visitar as locações. Então, geralmente, essa equipe aqui, ó, que tá aqui na frente, é o pessoal do Departamento de Arte, é o pessoal de fotografia, né? Pra você ver onde é que você vai posicionar as câmeras, se tem espaço pra tudo, o que que precisa reformar, o que que precisa arrumar, trazer ali, sabe, pro set. E assim, né? Quando você manda um Scout, significa que você tá mandando alguém observar, né? Scout significa batedor. Então, você tá mandando alguém explorar a área, pra verificar se tá tudo certo. E aí, o Ross escreveu aqui, né? Outra exploração, um dia mais próximo, né? Ou seja, um dia mais próximo da filmagem. E eu vou trazer uma informação aqui, caso vocês não saibam disso, mas no Twitter, os escritores ali de ST confirmaram que vai rolar a Table Reading esse mês ainda. Ah, Miz, o que que é a Table Reading? É aquele momento que você reúne todos os atores pra ler o roteiro. Atenção, não significa que vai começar a gravar esse ano. Não, provavelmente vão começar a gravar só ano que vem. Mas, pelo menos, já vão reunir todo mundo em Atlanta pra ver o que que vai fazer, né? Pra passar instruções, pra ler o roteiro e tudo mais. Então, a gente deve ter um videozinho aí, até o fim do ano, de todo mundo lendo esse roteiro junto. Mas, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações de hoje, né? Que tenham curtido bastante esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Eu convido você a se tornar membro aqui do Plantão Geek pra você ter acesso a benefícios exclusivos. Inclusive, se você é membro, você tá vendo esse vídeo aqui antes da hora, né? Porque é um dos benefícios que os membros têm. Além de ter acesso ao roteiro dos vídeos também. Não se esquece de compartilhar esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!